Oi Petuca, tudo bem? Você veio para mais uma aula de yoga? E dessa vez ela trouxe o tapetinho! Vamos mostrar o tapetinho! Nossa, hoje ela veio preparada! Trouxe o tapetinho, que lindo! Vamos desembrulhar. Isso, o tapetinho faz muita diferença na aula de yoga, né? Vamos esticar o tapetinho, vamos ficar em cima do tapetinho. Agora a nossa aula de yoga está profissa, tem até tapetinho, né Petuca? Vamos começar a aula de yoga? Vamos! Primeiramente a respiração, que é muito importante! A respiração controla as emoções, controla o estresse, né? E traz paz e tranquilidade. Vamos lá? Inspira e expira. Muito bem, minha filha! Muito bem! Está bem, mas calma! Olha a diferença de quando começou para agora! Está calminha! Vamos fazer agora a mãozinha do agradecimento, onde a gente vai agradecer e pensar em coisas boas. Junta as mãozinhas, agradece, pensamentos positivos. Muito bem, minha filha! Muito bem! Só coisas boas! Vamos tratar da parte da TPM. Ela não tem TPM, ela não tem, mas a gente vai tratar, não custa nada, né? Vamos lá? Vamos fazer a bolinha da concentração e liberar todo o estresse de dentro de você. Muito bem, minha filha! Muito bem! Traga a paz e a tranquilidade. Muito bem, meu amor! Que coisa mais linda! Cada dia melhor! É só praticar ioga que você vai ver a diferença, né, minha filha? Vai ficar calma e tranquila, igual a pituquinha! Ela adora, ela faz sempre, né? Agora tem até tapetinho! Vamos terminar a aulinha? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Juju e Pituca! Namastê! Filha, acabou a aula! Eu sei que você quer mais! Não, a aula acabou! Vamos guardar o tapetinho! Deixa a mamãe guardar! Vamos guardar o tapetinho aqui com a mamãe, ó! Enrola o tapetinho! Isso! Enrola aqui o tapetinho! Bota aqui o lacinho no tapetinho, ó! O lacinho! Muito bem! E não esqueça o tapetinho da próxima aula! Faculdade teima! E aí E aí Obrigado.